Vamos falar do corpão do Marcos Mion? Vamos conversar? Namastê, bitch! Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. E eu, olha, eu tô fraquíssimo, magrelérrimo, horroroso, perto do Marcos Mion. Mas obrigado por conversar, não, por perguntar. Você tá vendo que eu fico até desconcertado. Enfim, é uma brincadeira, tá? As pessoas não precisam ser super musculosas, super shapeadas, super Marcos Mion pra ser uma pessoa bonita. A pessoa é bonita do jeito que ela se aceita, do jeito que ela gosta. Eu tô ok com meu corpo, eu tô buscando melhorar, mas, olha, ó, eu tô léguas. Léguas de distância de ter um corpo parecido com desse cara aí, né? Esse homem é um estímulo pra quem quer ficar super shapeado, porque é uma coisa absurda. Mas, vamos falar a verdade, né? Existem vários fatores. Tudo bem que com força de vontade as pessoas chegam onde elas querem chegar, a genética ajuda. Mas, pra uma pessoa que tem que trabalhar do jeito que eu trabalho, eu não tô falando que ele não trabalha, mas é diferente. Uma pessoa que é milionária, que tem todas as possibilidades de fazer algo pra ter um corpo como esse, como, por exemplo, astros, atores de Hollywood, ou atores de novela, de cinema, de televisão, é diferente. A estrutura é diferente pra pessoa chegar a esse nível. Não estou dizendo, mais uma vez, que quem é pobre, quem não tem condições, não consegue chegar. Eu só estou dizendo que é mais difícil. E, falando isso, eu também não estou querendo diminuir o esforço do Marx Mion. Porque, pra ter um corpo como esse, a pessoa, olha, tem que sofrer. Não é uma coisa fácil, mas não é mesmo. Então, palmas pra ele. Eu vi uma matéria da Viver Bem, da minha queridíssima UOL, claro, né? Minha relação de amor com o UOL, que fala o seguinte. Por que ficar 120 dias sem comer manga ajudou o Marx Mion a ficar com esse corpo? Com o corpo definido. Aí eu tô pensando assim. Eu já não como manga há seis meses. Então, eu tenho o quê? 180 dias que eu não como manga. Por que que o meu corpo não está melhor, então, do que o do Marx Mion? Porque se o problema for não comer manga, todo mundo que não come manga tem que ter um corpo saladíssimo, não é? Não faz sentido nenhum. Eu não sei, eu não li a matéria, mas deve ser uma coisa assim. Ai, olha só a minha força de vontade. Se eu não comer isso, eu vou chegar a esse resultado. Se eu fizer só isso, eu vou chegar a esse resultado. De repente, eu não comer manga foi o foco pra ele, pra falar. Ah, olha aqui, ó. Manga é calórico, né? Enfim, então, olha só. Diminuir essa fonte de caloria, vou secar e vou ficar bonitão. Deve ser isso, mas vamos descobrir? Música Ah, mas antes da gente falar sobre isso, deixa eu pincelar uma coisa aqui. A gente sempre vê fotos do Marcos Mion, vídeos do queridão, sempre mostrando um corpo super musculoso. É notório que ele é um cara que gosta de treinar, de puxar ferro. Só que eu também já vi foto do Marcos Mion um pouco fora de forma. Quando eu digo fora de forma, é assim, um corpo ok. Um corpo que não fosse super sarado. E tá bem, né? Até porque eu não acho que a pessoa consiga manter esse corpo pra sempre. Nem quem é atleta profissional consegue isso. A pessoa vai ter momentos em que ela vai engordar, depois ela vai afinar, depois ela vai secar. Então, assim, são fases. Aí eu pensei, nossa, mas agora o cara tá cheipado demais. O cara agora tá com um corpo, assim, incrível pra quem gosta de musculação. E aí, pra minha surpresa, Leino Amaterak fala que ele se despediu de Max Machadada, que é um personagem do seu novo filme, Meu Melhor Amigo. Então ele ficou com esse corpo pra fazer o filme. Olha, tá vendo o que eu te falei no começo do vídeo? O propósito é diferente. As dificuldades, mesmo elas existirem, elas são diferentes. Elas são dificuldades com mais facilidades. A pessoa teve um tempo, teve toda uma estrutura pra ficar desse jeito e pra ganhar dinheiro, né? Vamos ver. Olha que caramba. Que corpo é esse? Parece o Photoshop. Que coisa incrível. O cara é um estímulo pra quem quer treinar. Sério. Vamos valorizar. Aqui tá falando que enquanto ele interpretou o lutador, o apresentador da Globo, teve que manter o corpo muito definido. Tá na cara, né? O que exigiu bastante treino e foco na dieta por meses. Mas o que tem a ver a manga? Pra comemorar o fim da alimentação restritiva, que eu cheguei a ver até uma vez um vídeo mostrando que quando ele pega avião, mesmo naquelas primeiras classes, classe executiva, né? Que você tem todo aquele rococó, aquelas comidas assinadas por chefe, ele leva marmita. Olha, o cara é muito focado, né? A gente... Vamos bater palma de novo? Imagina, o cara vai de primeira classe com todas aquelas comidas, todas aquelas coisas, o cara leva marmitex pra comer a comida certinha, pra manter o foco. Então, a vida dele você percebe. Até pra ter esse corpo, minha primeira manga pós-dieta. Quando eu falei que o maior desejo que eu tinha era comer uma manga, depois de mais de 120 dias de uma dieta extremamente restritiva pra viver o máximo achadado no cinema. Caramba, ó, ó, chega, né? Que corpo, mas enfim, aqui ele tá falando, né? Que agora, finalmente, ele vai comer a manga. Ou seja, será que comendo a manga, ele vai perder esse corpo? Não. Mas, quer dizer, shapeado desse jeito, ele não vai ficar por muito tempo, não. Ele vai voltar, ter um corpo muito, mas muito, mas muito atlético, muito musculoso, mas essa pele colada, não. Até ele fazer uma próxima dieta, né? Mas enfim, vamos ver. Aqui tá falando que ele teve um coach, né? Que cuidou disso pra ele, e disse que ele poderia comer esse alimento, mas ele não precisava ficar passando vontade. porém, o apresentador explicou que não queria sair da dieta. Então, era esse o fato, comer... Mas o que tem a ver a manga? Vamos ver se eu acho aqui. Aqui tá falando que ele teve que treinar muito, foco nas dietas por meses, a gente já sabe. Ok, aqui tá falando que manga é uma das mais ricas em açúcar. Então, por esse motivo, você sabe, açúcar não é bom. Se bem que comer fruta é bom. Mas tem gente que fala assim, ó, come fruta à vontade, come sem parar. Se você comer fruta sem parar, eu não sou nutricionista, mas eu sei que até pra comer fruta, você tem que saber balancear de forma correta, né? A frutose se transforma em carbo, que se transforma em açúcar no seu corpo. Então, né, se você tá numa dieta, você não pode ficar comendo fruta à vontade. Mas você também não precisa se restringir. Porque senão você não vai ficar passando fome, né? Vai morrer de fome. O que eu tô falando é, se você for comer, entre lá, batata frita, ou açúcar puro, né? Tipo, esses doces que são açúcar, é muito melhor você comer fruta, é claro. Mas você entendeu o que eu quis dizer. Enfim, isso foi só uma brincadeira do título, mostrando que, abdicando de algo que tem muito açúcar, fez com que ele mantivesse o foco. Agora, mais uma vez, vou deixar claro aqui. Não como há muitos meses, e o meu corpo está uot. É brincadeira. Eu tô muito satisfeito com o meu corpo. Mas ainda tenho muito pra melhorar. Eu tenho muito que secar. Eu sei que eu não vou chegar a ter um corpo como esse, desse cara, não é porque eu não posso. É porque não dá. É porque eu não tenho tempo pra isso, eu não tenho tempo pra isso, eu não tenho tempo pra nada. Eu tenho tempo pra, olha, malimar, treinar, 45 minutos por dia. E tá muito bom. Mas eu cuido da minha saúde, e eu também não tenho o propósito de me abdicar de tudo da minha vida, pra ter esse corpo. Se um dia eu tiver o interesse de ficar desse jeito, e tiver possibilidade, tiver tempo, talvez eu consiga. Mas agora, tempo falta, né? Tempo e tempo real. Então, hum, né? Mas eu faço o que dá pra ficar com o corpo do jeito que eu gosto. Isso não significa que é o correto, isso não significa que é o certo. Não entre nessa apiração de achar, ai, pra você ser uma pessoa bonita, pra você ser uma pessoa sexy, você tem que ter um corpo sarado, você tem que ter um corpo musculoso. Você, pra ser uma pessoa bonita, pra ser uma pessoa sexy, você tem que ser uma pessoa decente, você tem que ser uma pessoa que as pessoas gostem de ficar, uma pessoa que não distribua preconceito, uma pessoa que só faz bem ao outro que tá na sua frente. É isso que é bonito. Estude, leia bastante, aprenda, ouça música, dance, fazendo tudo isso, você vai se transformar numa pessoa muito bonita. E deixe de ser preconceituoso, deixe de ser preconceituosa, não tem coisa mais feia do que isso. Tem gente até que tem preconceito de quem é musculoso, que nem o Marcos Mion, cada um com seu corpo, né? Seu corpo, seu templo. Não é? É assim que funciona. Enfim, por que que eu tô falando isso? Porque eu tô muito bem do jeito que eu tô. E tá ótimo. Se um dia quiser ficar assim, quem sabe? Quem sabe? Vai saber. É isso. Gostou do vídeo? Se você gostou, você já sabe como avaliar. O mais importante é saber que sempre tem vídeo novo nesse canal, mas, ó, deixa eu já te dar uma dica. Se você é novo ou nova aqui, esse é um canal que não tem um nicho. Eu não falo sobre uma coisa específica, por exemplo, sobre tecnologia, nesse sentido, saúde ou musculação. Eu falo sobre tudo. Você já parou pra pensar que na nossa vida a gente conversa sobre tudo? A gente tá inserido num mundo onde cada hora uma coisa diferente acontece? Então, por que me limitar? As pessoas vivem me falando, pra você crescer no YouTube ou no Instagram, seja lá no raio que for, você tem que usar um nicho, você tem que falar sobre aquilo. Eu fico pensando, pra quê? Já existe tanto canal com nicho? Quer assistir uma coisa de nicho? Vai assistir lá. Mas quer vir pra conversar, pra pensar numa coisa diferente, pra ter uma ideia, uma curiosidade? Esse canal tá aqui pra isso. Pra gente falar sobre qualquer coisa, tá? Então é isso. Você já sabe que aqui você vai encontrar vídeo sobre tudo. Muito obrigado pela sua audiência. E não se esqueça que a gente tem encontro marcado no próximo vídeo. Namastê, bitch. Tchau. 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 Tchau.